Esse é o terceiro vídeo falando de como criar a conta do Quai do Zero. Tem mais dois vídeos, é só você ir na playlist que eu deixei aqui pra vocês do Quai, dicas do Quai, e tem tudo ali. Bom, primeiro você já criou a conta, você arrumou seu perfil, você deixou sua conta segura. Agora nós vamos mostrar pra vocês. David, mas que parte que é essa que você tá? Você tem que assistir os outros vídeos pra você ver, tá certo? Bom, aqui na aba de configurações ainda nós temos aqui a gestão de conta, como eu falei pra você, e a configuração de privacidade, que eu já falei. E agora nós vamos pra essas notificações. Aqui, pessoal, você pode tirar as curtidas, você pode tirar os comentários, você pode zerar tudo que você quiser aqui. Ah, não quero evento, não quero saber de nada. Você aperta aqui e automaticamente o Quai para de entregar. Agora nós vamos falar aqui. Todo mundo, pessoal, que vem para o Quai quer ganhar dinheiro. Todo mundo. E ganha dinheiro mesmo. Então nós vamos apertar em carteira. Aqui, gente, ele vai ficar todos os seus dólares, tá? Todos os seus diamantes. Aqui vai ficar os que você ganha por vídeo, aqui por live. E aqui os diamantes que você compra para abençoar as pessoas. E aqui também os bônus, tá? Quando você aperta aqui pra sacar, ele vai mostrar pra você. Então você pode ganhar por live, por atividade, recompensa do criador, mimo e também por conteúdos pagos. Então você pode ganhar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Eu recebo tudo isso daqui. Todas essas aqui eu recebo aqui dentro do aplicativo do Quai. E como é que eu faço isso, David? Eu vou explicar pra vocês. Então aqui é só a carteira, né? Onde você pode recarregar os diamantes. Aqui não tem ainda a opção porque eu não coloquei o número do telefone. Mas aqui vai ter os valores que você pode recarregar pra você abençoar as pessoas. Então aqui tem por Pix, aqui tem por cartão e tem por boleto. Eu recomendo vocês comprarem sempre por Pix. Não colocar cartão de crédito nem boleto. Por quê? O cartão, se você compra várias vezes, uma hora o cartão vai bloquear achando que estão fazendo várias compras com o seu cartão. No cartão de crédito, pra quem sabe, quando você compra três vezes de um real, a próxima tem que ser noventa e nove centavos ou um real e um. Senão o cartão, ele bloqueia. Já bloqueou o meu cartão e isso atrapalha aqui dentro do Quai. Então eu tô dando dica pra você. Então aqui, pessoal, é onde você vai ter várias transações, né? Você vai apertar pra sacar, daí vai ter o dinheiro, receita de live. Aí aqui na receita de live você vai poder sacar, enfim. Essa conta não tem dinheiro depois, eu vou colocar uma conta que tem dinheiro pra explicar pra vocês. Então aqui é onde que acontece todos os seus ganhos, tá certo? Se você tem algum problema no Quai, seu vídeo tá travado, seu perfil tá ruim, é aqui que você entra, tá? Que é o central de ajuda. E no central de ajuda, todos os problemas que vocês tiverem, tudo, tudo, tudo que você tiver de problema é aqui. E o próximo vídeo eu vou gravar só pra isso, tá? Vamos falar um pouco de ganhos, né? Vamos falar um pouco de ganho aqui dentro do Quai. Vou apertar aqui e vou deixar aqui. Como é que eu ganho aqui? Gente, primeiro você ganha por live, tá? 50% de todos os seus diamantes é pra você. Se você for contratado pela minha agência que é a Live Top, você ainda tem mais um X de bônus em dólar. Então se você quiser ser contratado pela minha agência, tem três vídeos fixados lá que você pode ser contratado. A segunda é pelos mimos que as pessoas te dão. A terceira é assistindo vídeo, mas dá muito pouco, tá? Muito pouco. A quarta é fazendo login diários, é fazendo tarefinha, assistindo, tá certo? A quinta é por vídeos, né? Patrocinado. Você vai lá, grava vídeos sobre produtos, vídeos sobre isso, vídeos sobre aquilo. Depois nós temos as contratações por vídeo, que aí ganha muito dinheiro mesmo. Depois eu explico. Nós ainda temos por bônus, nós temos ainda por fases e por eventos, que dá pra você ganhar muito dinheiro dentro do Quai e até por contratos, tá? Você pode ganhar dinheiro também pelo Quai Cut, que eu vou explicar. Você pode também ganhar pelas novelinhas do Quai, tá? Então, dá pra ganhar muito dinheiro aqui dentro do aplicativo, tá certo? Então, se você gostou, gente, deixe seu like, ative o sininho, por favor, ajude aí. Eu vou gravar mais esse vídeo, esse terceiro. Se não tiver comentário, se não tiver nada, eu vou parar, gente, ficar gravando vídeo à toa, não dá. Então, eu preciso que você que está assistindo, deixe seu like e as suas dúvidas, talvez eu responda você. Tá certo? Muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho, pra que a gente possa aí ter, com certeza, a chance de crescer aqui também. Um abraço. Valeu!